Abriu sua academia, mas os resultados não aconteceram como você esperava? Ou você acredita que podem melhorar? Nesse caso, esse vídeo é pra você. Fala, gestor e gestora! Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit. E se essa é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal pra ajudar a sua academia, seu estúdio ou seu box a subir de nível. Conteúdos de todos os tipos focados na gestão do seu negócio. Conteúdos de marketing, vendas, estratégia, tudo voltado pro seu negócio subir de nível. Mas então bora pro conteúdo desse vídeo. Muitos profissionais de educação física abrem a sua academia, o seu estúdio ou seu box muito basado na emoção, naquele sonho de ter o negócio próprio. Mas muitas vezes se deparam com uma realidade dura, onde os alunos não estão aparecendo, onde o lucro não tá vindo, não tá sobrando dinheiro no final do mês. Se essa é a sua realidade, esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu compilei aqui algumas coisas que você deve fazer nos primeiros momentos de abertura da sua academia. E que com certeza vão fazer um grande diferencial. Porque é isso que as academias de melhor resultado fazem. O primeiro passo é você ter projeções financeiras em diferentes cenários. O ideal é que você tenha uma projeção no cenário otimista, realista, pessimista e muito pessimista. E por que é tão importante isso? Acontece muito de alguns gestores, eles não investiram o quanto eles deveriam no negócio. Enquanto outros acabam investindo demais e eventualmente ficam sem caixa e acabam quebrando. Aquele que não investiu é engolido pela concorrência, ou pela falta de alunos, ou pela falta de fidelização. Enquanto outro é engolido pela sua própria ambição e falta de planejamento. No final do dia, a gente tem que buscar o equilíbrio. E ter projeções financeiras em diferentes cenários ajuda a gente nisso. A não cometer um erro que poderia ter sido analisado, quando você estressa as situações financeiras no seu negócio, fica muito claro até onde você pode ir pra mais ou pra menos. Esse exercício é incrível. Muitas vezes ele não tá investindo porque acha que vai faltar dinheiro. Mas quando ele coloca na planilha, ele percebe que não. Às vezes até num cenário muito pessimista ele não quebra. E com isso ele consegue ter segurança pra investir um pouco mais. Mas o que seria essa projeção financeira então? Vamos ao exemplo prático. Supondo que você tenha 500 alunos ativos na sua academia nos últimos 12 meses. Isso é uma média. Isso é a sua realidade hoje. Um cenário otimista seria colocar que você terá, por exemplo, 20% a mais de alunos no ano seguinte. Na sua projeção financeira do ano seguinte. Então você vai colocar lá 20% a mais. Uma projeção pessimista seria você perdendo, por exemplo, 20% a 30% dos seus clientes. E mantendo seus custos e as suas despesas. E um cenário muito pessimista seria você perdendo 50% dos seus alunos mantendo os seus custos e as suas despesas. O que vai acontecer é que às vezes você vai diminuir os seus alunos e vai perceber que mesmo perdendo alunos e mantendo os seus custos e as suas despesas, você ainda tem fluxo de caixa pra se manter. Ou fica muito claro também o que você pode cortar do negócio pra ficar saudável financeiramente de novo. Então perceba, se você fizer a projeção e ver que num cenário muito pessimista, você ainda pode se mexer pra cortar algum custo aos 45 do segundo tempo antes de quebrar, isso te dá tranquilidade pra você investir muito mais e crescer o seu negócio. É claro que você não deve considerar apenas a premissa de alunos ativos. Você tem que considerar variações na renovação, variações na aquisição de alunos. Então você olha pros seus números e começa a modelar cenários. Com isso você vai dormir tranquilo à noite, porque você vai ter clareza do pior cenário. E eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que eu vi do Edgar Corona, fundador do SmartFit, quando perguntaram pra ele o que significava o desafio de ter uma rede de academias. E ele disse o seguinte, quando eu comecei, eu achei que era muito mais fácil do que realmente era. Durante o processo, eu achei que era mais difícil. E eventualmente, eu entendi o que realmente era o desafio. E o que ele quis dizer com isso aqui? No começo, a gente acha que tudo é muito mais fácil. Aí quando você percebe que os alunos não estão entrando, que o lucro não tá vindo, a gente começa a desesperar. Caramba, nossa, tô fazendo alguma coisa de errado. Mas eventualmente, com maturidade, se você venceu os desafios, se você amadurecer como empreendedor, você percebe as coisas como elas realmente são. Não tão difíceis que você não consiga alcançar e não tão fáceis pra qualquer um fazer. Então você percebe o que realmente é. E essa projeção financeira é bala de prata pra te dar propriedade e você conseguir acelerar e desacelerar da forma certa. E inclusive, eu vou deixar um link aqui nos comentários com uma planilha pra você fazer esse exercício. Colocar suas projeções financeiras, colocar os seus custos, as suas despesas e ter essa visualização anualizada da sua projeção financeira. E a segunda coisa que você precisa fazer é saber onde atirar. E onde que eu quero chegar? Muitos gestores, eles têm preferências por fazer um tipo de trabalho ou outro. Eu abri uma academia e eu gosto bastante da parte de musculação, do pátio de musculação, do atendimento. E aí eu acabo investindo muito nisso aqui. Muito dinheiro em consultoria pra treinar minha equipe, muito dinheiro contratando os melhores profissionais e tá tudo certo. A gente tem que ter um time de série A, um time muito bom, eu não tô falando o contrário. Todavia, você tem que balancear os seus investimentos. Se você perceber que, em vez de ganhar cada vez mais clientes, você está diminuindo a sua aquisição de clientes, eventualmente, mesmo que a sua fidelização seja acima da média, você vai parar de crescer e seu negócio vai começar a morrer. Por esse motivo, desde o dia 1, você tem que ter clareza dos seus indicadores. E se você usa o NextFit, você tem clareza, porque todos os relatórios, os gráficos estão à sua disposição de uma forma muito rápida, muito prática. Você olha o seu cockpit, você olha o seu dashboard e entende. Hoje, o que é gargalo? Hoje, o meu gargalo é renovação. Vou colocar mais energia aqui. Eu vou mirar aqui. Porque, como diria Jim Collins, quem tem mais de duas prioridades não tem nenhuma. Então, você tem que priorizar onde você vai atacar. Se vai ser marketing, se vai ser atendimento, o que vai ser. Se for atendimento, vamos contratar uma consultoria, vamos treinar o nosso time. Se for vendas, vamos contratar uma consultoria de vendas, vamos treinar o nosso time do que tange a vendas. Então, você mira onde é gargalo. Pulando para a terceira coisa que você pode fazer, então. Tem um livro muito bacana, chamado Gestão de Alta Performance, do antigo CEO da Intel, Andy Groove. E nesse livro, ele fala como que ele lidou com a falta de mão de obra nos anos 90. A empresa dele estava crescendo muito e ele não tinha mão de obra qualificada. A solução foi criar processos e documentações tão robustas, tão bem pensadas, que qualquer pessoa mediana, em nível de qualificação, em nível de competência, poderia entrar nesse processo e executar e dar o resultado. Eu vou trazer isso para o segmento de academias para você entender melhor. Vamos supor que você olhou para dois recepcionistas. E um deles tentava fechar a venda quando o cliente vinha visitar e fazia aquela aula de cortesia. O outro não. Ele esperava para fazer isso outros dias. Então, o aluno vinha, fazia a cortesia, mas o recepcionista B, ele não tentava fazer o fechamento no dia. Ele deixava a pessoa ir embora e depois tentava fazer isso por ligação, por WhatsApp, o que seja. Depois você foi olhar a conversão dos dois recepcionistas e percebeu que o recepcionista A tinha uma conversão muito maior do que o recepcionista B. Nesse nível, a gente está supondo que ambos têm o mesmo nível de comunicação, o mesmo nível de linguagem corporal e etc. A única coisa realmente relevante que eles fazem diferente é isso. Um tenta fechar na aula de cortesia e outro não. E nesse caso, aprendendo que tentar fechar a venda já na aula de cortesia tem maior conversão, a gente transforma isso num processo, exatamente. Então, todos os recepcionistas que você receber, eles vão ter documentado como proceder numa aula de cortesia, como que apresenta o produto, como que conduz. E uma parte desse processo vai estar escrito. O que eles têm que tentar é fazer o fechamento no momento da aula de cortesia. Isso são processos. Você entende o que está dando certo, documenta, faz um mapa mental, faz um fluxograma, escreve e coloca para os seus colaboradores não só estudarem e aprenderem, como revisarem. Esse é o conceito de processos. Esse é o conceito de playbooks. Tendo isso dito, tem três áreas básicas aí na sua academia que você não pode deixar de ter processos minimamente definidos. E eu vou falar sobre essas três áreas de forma bem resumida. A primeira delas é a gestão. A pessoa precisa saber quais são as suas rotinas de gestão. Exemplo, se você faz reuniões de acompanhamento semanal ou um quinzenal com o seu liderado de um para um, a gente chama isso de reuniões de one-on-one. Se você tem esse tipo de abordagem na sua academia, você tem que comunicar isso. A pessoa tem que entrar e ela tem que saber que vai acontecer essas rotinas e como elas vão acontecer. O que você espera da pessoa. Se você faz periodicamente treinamentos coletivos com a sua equipe, eles têm que estar documentados quando vai acontecer, o que você espera dessas pessoas. E como são feitas as metas, como são feitos os feedbacks. Tudo isso tem que estar claro como um cristal e documentado. Então o primeiro pilar que você precisa ter processos bem definidos é na parte de gestão do seu negócio. A segunda grande área que você precisa ter processos bem definidos desde o dia 1 é na parte técnica, no pátio de musculação, na área de funcional, no seu box. Qual metodologia os seus colaboradores vão usar? Como que eles vão lidar com os feedbacks que eles receberem dos alunos? Eles vão ficar na defensiva? Eles vão colocar uma reclamação na sua caixinha? Como que funciona na prática? Você tem que olhar para tudo o que acontece e tentar padronizar o máximo possível. Inclusive hoje recebi aqui na NextFit um dos nossos clientes e ele estava comentando que teve que fazer um alinhamento entre os seus instrutores porque uns orientavam os alunos a fazerem os exercícios com uma angulação, com uma amplitude e outros recomendavam com outras. E convenhamos, o corpo humano não é uma ciência bem exata. Então é natural que pessoas façam um pouco diferente algumas coisas e também obtenham resultado. Na parte de prescrição de treino não existe um consenso. É super natural a gente ver um exercício que muitos acham que está errado e muitos acham que está certo. Então o que ele fez? Ele sentou com os instrutores e conversou como eles lidariam com esse tipo de situação. Perceba, instrutor A não pode falar que o instrutor B está errado, que ele é burro, que ele não sabe prescriver um treino. Ele precisa explicar para o aluno, olha, eu estou te ensinando a fazer dessa forma porque eu acredito que seja melhor, mas o corpo humano não é uma ciência exata. O que o professor B te explicou talvez também esteja correto. Vou conversar com ele, tentar entender o ponto de vista dele, porque assim ele também pode estar certo. Imagina você na situação do aluno, um professor fala A, outro fala B. A academia perde toda a credibilidade. Então a gente precisa ter esse tipo de processo, como que a gente vai lidar com essa situação. Não pode deixar o relento porque aí tem margem de erro. Além disso, qual é o dress code da sua equipe? Vocês têm algum tipo de tom de voz, de marca, um jeito de falar com o cliente? Os instrutores têm que fazer o treino antes de vencer ou podem esperar vencer? Esse tipo de coisa tem que estar documentada e tem que ter processos. Como eu falei, fluxogramas, passagem de bastão, quem revisa o quê, de quem e quando. Lembrando, pessoal, que a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre rotinas de gestão. É só acessar o canal que vai ter vários vídeos aqui, tá? E claro, já aproveita para clicar no sininho, se inscrever, para continuar recebendo os nossos novos conteúdos. E por fim, o terceiro pilar que você precisa ter processos muito bem definidos é o marketing. Vamos supor que você definiu que vai trabalhar com esse tal do marketing de conteúdo. Logo, você tem que definir processos. Quem vai postar o quê, quando e como. O instrutor A ficou responsável por fazer o conteúdo que vamos postar na terça-feira. E já o professor B ficou responsável por criar o conteúdo que a gente vai postar na quinta-feira. Eles vão passar esse conteúdo para quem? Como? Vai passar para o designer para o WhatsApp? Vai passar para o designer pelo Google Drive? Esse tipo de coisa tem que estar documentado para não ter margem de erro. No mais, pessoal, essas foram as três dicas básicas para você que acabou de abrir academia e ainda não está obtendo os resultados que precisa. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado, contribuído para o seu crescimento. E se o conteúdo te ajudou, claro, se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo nossos novos conteúdos. E comenta aí embaixo se tem algum desafio que você está enfrentando que ainda não conseguiu driblar. Eu prometo que eu vou responder para te ajudar. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado a contornar os desafios que é empreender no Brasil e também no segmento fitness. E se ficou alguma dúvida, se você ainda tem algum desafio, comenta aí embaixo. Eu prometo que eu vou te responder para tentar te ajudar. Até mais e um forte abraço.